E o ator Tiago Rodrigues? O ator que já trabalhou aqui na Record foi espancado. Infelizmente, ele levou uma surra, foi obrigado a entregar celulares. Foi terrível o que aconteceu com ele. Esse artista foi cercado por cinco pessoas. Ele tentava pegar um táxi quando saiu de um bar. Tiago é muito conhecido. Isso aconteceu no último sábado. Eu tenho agora informações. Era um bar, Zona Sul. E o Tiago depois contou para a polícia o que foi que aconteceu. A nossa reportagem tem mais informações. Põe no ar. O ator Tiago Rodrigues tinha acabado de sair de um bar quando foi espancado durante um assalto. O crime foi na área boêmia, conhecida como Baixo Gávea, na Zona Sul do Rio. O caso aconteceu na madrugada de sábado para domingo. Ao sair do estabelecimento, o ator foi cercado por cinco homens que anunciaram o assalto. Ele tentou fugir, mas acabou sendo agredido, além de ter o celular roubado. Tiago ficou desacordado por um tempo até ser socorrido por uma senhora aqui na Praça Santos Dumont. No início da manhã, o ator de 42 anos foi levado para o Hospital Miguel Couto, também na Gávea. De acordo com a direção da unidade, Tiago fez uma bateria de exames, passou por procedimento de sutura na cabeça, ficou em observação e foi liberado horas depois. O caso foi registrado na delegacia do bairro. As imagens das câmeras de segurança do Baixo Gávea ainda vão ser analisadas pela polícia. Até novembro, Tiago Rodrigues estava trabalhando em uma série para um canal de televisão em Portugal. No Brasil, o ator participou de dois sucessos na Record TV. As novelas Gênesis e Amor Sem Igual. O ator ainda não se pronunciou sobre o caso e descansa em casa por ordem médica.